Bora abarrar! Bora abarrar de ótimo assim! Bora abarrar de ótimo! Você tava ótimo! Você tava ótimo! Olha aqui, o negócio que tem que resolver é o meu problema, hein? Kraut, preciso de tu! Pra quê? Cadê? Esses negócios de sarajando dentro do buraco não vai pagar minhas contas, não! Eu tenho que resolver a situação e resolver agora! Então, vou pegar teu... Vou fazer você de... Não tem mototáxi? Você vai ser o prancha táxi! Pode ser! Então, vambora! Não, mãe! Mãe, por favor, não vai, mãinha! Ah, vai palhaçada! Vai palhaçada, Grosso! Eu vou numa hora, eu volto na outra! Vai entrar aqui! Mãe, por favor, não vai! Gente, eu não queria ficar honra! Caraca, tu deveria ficar honra de pai, Bruno! Porque esse aí só serve pra beber cachaça, senhor Leste! Ei, ei, ei! Olha aqui, Marraia! Eu quero muito respeito comigo, tá? Muito respeito! E tem mais uma coisa, hein? E falando por cachaça... Alguém achou alguma branquinha por aí sobrando? Olha aqui, gente! Eu vou dizer uma coisa, eu tô com a Brite! A Graça não devia ter ido, não! Olha aqui, Sueli, eu acho que você também que não devia se meter nas coisas dos outros, entendeu? Nossa, bicha, mas você tá nervosa! Eu tô repórtero! Nossa! Não é nada disso, pensa bem, Maicon. Aquele peso todo em cima de uma prancha, logo, logo a Graça vai levar um capote! Estamos vivendo uma tragédia aqui com a mãe não sei... Ai, graças a Deus, gente! Ai, graças a Deus, mãe! Olha lá! Mãe, você tá viva! Eu tô viva e tô indignada! Olha a condição do mar péssima! Mar? Que mar, graça! O mar de lixo! Eu aproveitei e até fiz no mercado, sabia? Aqui, ó, trouxe tudo pra todo mundo, peguei aqui, ó, um legging pro Maicon. Ai, amei! Ai, amei! A gravadora pra Geralda, dá pra ela pra cabelo. Ai, não, grava! Ai, aqui a coleira pra cachorra da Sueli. Ai, que ótimo! Coleira pra você! Eu não tenho dessa cor! Cachaça, fumacita, preta, mas é catuapa, tá? Ai, não, não, não. Isso daqui, filha, vibrador, borboleta do prazer. Ela merece, ela merece. Ah, tinha esquecido, trouxe da Lila. Aqui, tava na enxerga. Da Lila! Vai! Da Lila! Ela tá assim, que eu fiz a escova nela, por isso que o cabelo tá bonito. Aí, trouxe também uns legumes, tá? Tchau, pra poder fazer a sopa já, que o legume já tá ensopado, é só temperar. Ô, mãe, tu não vai dar nada pro Cráudio? O do Cráudio eu dei no caminho. Tá vendo? Ela deu. Olha aí, dá licença. Dá licença você, que eu falo aqui. Na verdade, a gente até conseguiu dar uma caroninha pra uma advogada. A gente botou ele na prancha, por causa da gente, e carregamos o olho. Foi, não foi, Graça? É verdade, foi mesmo. Já falou, agora dá licença. Sai, qual é, cara? Qual é? Qual foi? Eu quero falar com a Graça. Fala, o que que é? Graça, eu estou orgulhoso de você, porque você teve uma ação maravilhosa. Só não tô gostando dessas brincadeiras com esse cara aqui. Essa brincadeira, que verdadeira. Mas tu não resolveu a parada do imposto de renda ainda. Eu não resolvi, mas o advogado que a gente deu carona vai resolver. Vai mesmo. Espera só, vou processar a prefeitura o dinheiro que eu ganhar. Tu vai acertar a dívida com o imposto de renda. Claro, mano. Eu vou construir um do pré aqui pra nós. Ai, que estranho. Ai, que estranho. Olha aqui. É o seguinte, aproveitar que tá todo mundo reunido. Vamos ajudar aqui que a gente vai arrumar essa cara, porque a gente vai botar tudo no lugar. Eu não sei o que dá valor agora. Cuidado, Cate, que agora tem um degão aqui pra descer. Me abençoe! No ponto de Deus, cheio, hein? Ih, que saco isso aqui no meu olho, mas tudo igual, né? Tudo igual aqui. A geral da fofoqueira, aí o moci que tá aqui dando os pedientes bebendo. Meu Deus, mas você já chega pagando? E se eu te disser que eu senti falta de você? E se eu te disser que eu não vou acreditar? Se eu te disser que você tá falando isso por causa dessa cachaça que tu tá bebendo? Ah, por favor, moci, eu, hein? Tá doente? Tá bebendo água, foqueira? Eu agora solto só na mineral. É, ele tá bebendo água mineral com gás e dá cara, hein? Dá cara, eu só quero ver quem é que vai pagar. Isso aqui é uma coisa que eu fiz pra ela de surpresa pra graça. Isso aí é um pacote que eu fiz. Ô, pai, tu conseguiu? Ficou bonito? Hein? Conseguiu o quê, gente? Que surpresa é essa? Boca fechada, não entra? Mato. Tu foi mesmo pro spa? Foi. Menina, nem parece. Eu tinha que arrumar um pouquinho de mato também pra botar na tua boca, sabe pra quê? Pra quê? Dar alimento pra vaca. Aí! Perfeito. Pra arrumar o que fazer, sua fofoqueira. Só depois que vocês pararem aí pra bateção, entendeu? Com essa martelada aí. Que martelada? Por acaso, alguém tá fazendo obra pra tá com a martelada? Não! Feche boi! Escuta aqui. Você não ouviu o que a patroa falou, não? Vai procurar o que fazer. Olha só. Eu posso até procurar o que fazer. Agora eu quero deixar uma coisa bem, bem clara aqui pra vocês, hein? Toma cuidado. Porque um dia a casa cai. Mas eu só oro a Deus uma coisa. Que o dia que isso acontecer, tu esteja dentro da casa. Inferno! Inferno é tu! Ai, olha! Ó! Ó! Agora falando. Põe a venda. Põe a venda. Ah, isso tá chato também. Isso, isso aqui. Olha só. Você vai ganhar a coisa que você mais sonhava na vida. Ai, para, para. Vamos lá. Vamos lá. Olha o degrau. Meu Deus do céu, vocês na vida também. Pelo amor de Deus. Isso tá pinicando, hein? Isso tá pinicando, hein? Isso, olha. Isso aqui tá igual quando a Marraia me depila, que fica coçando igual pipoca. Pera aí. Deixa eu ver. Não! O quê? Nossa, tá muito diferente. Quase não te reconheci. Esse spa é ótimo, né? Graça. Ai, my God. Olha aqui, sua falciana. Eu não tô enxergando, mas eu consigo te pegar, tá? Essa vaca. E me traz um chá. Estou doida por um chá de hibisco. Não, hibisco não tem. Então tem chá de quê? Cabomila, cidreira, whatever. Ele deve entrar de whatever. Vai, ô miguelinha. Vamos lá. Vamos tirar a venda. Vamos tirar a venda. Vamos tirar a venda. Atenção. Tira, tira isso. Surpresa! Olha aqui. Teto solar removível e com vista para o mar. Olha que lindo. Olha. Eu não tô acreditando que... Meu Deus, como eu sou abençoada. E aí, véia. Gostou? Muito lindo. Gostou, né, véia? Véia é tua mãe. Que isso, dona Graça Cinturinha? Fira, tá macia, hein? Não é, amor. Gostou, mãe, do novo visual? Eu quero fazer um churrasco. Eu vou fazer um churrasco. Eu vou queimar mais carne porque eu vou comemorar isso daqui. Peraí, é churrasco. Não é bom não, gente. Desculpa. Mas esse negócio aqui parece ser bem inflamável. O churrasco vai dar uma tostada aqui e o bombeiro não chega nesse fim do mundo. Não fala. Problema. Se não tiver churrasco, não tem problema. Eu amo sushi. Porque o sushi sabe. Eu vou comer sushi tatimi. Quem é que você vai convidar pra essa festa? Eu vou convidar a família que já é grande pra cacete. E vou chamar uns favelados pra não achar que eu tô metida. Ô, Brit, convaca os filhos tudo, tá? Liga lá pro Pabro, na penitenciária. Pede pra ele trazer rojão. Fala que se não tiver, porque lá na penitenciária sempre tem rojão, né? Pra chamar a polícia, ele chama com rojão. Se não tiver rojão, fala pra ele trazer aquelas armas que tem sinalizador que fica colorido. É lindo. Mas fala pra tirar pra cima. Pra não ter bala perdida. E a Sara Jane que eu também quero que chama. Tá. Tá bom? Tá legal. Então vai. Então vai. Calma, você tá coído. Chama embora. Brit, Brit, me convoca. Maicon, você será convidado a mais churrasco na hora de mais ou menos sete horas. Tá, eu vou. Levanta. Não mandei de sentar. Mas tô escrevendo, graça. A lista. Mas não pode escrever de pé? Muda alguma coisa? Ou escreve com pé? Ou com a mão? Me dá essa lista aqui. O quê? Me dá essa lista aqui. Pra você escrever qual a sua lista de médico? Depois tem que ficar perguntando o que é, não. Quem tá querendo me sacanear, Abigail? Porque às vezes eu troco um SS no Cedilha com... Qual é o problema? Pelo menos aqui quem escreve errado sou eu, mas quem paga as contas sou eu. E no Brasil quem paga a conta é quem faz a lei. Ah! Oi, Sara. Ah, tá ligando pra Sara. Oi, Sara. Oi, Sara. O negócio. Hoje vai ter a inauguração aqui da nossa laje. Fala pra ela que hoje vai ser a inauguração da laje. Já farei. Então, eu acho que se tu tiver com um cliente, dispensa. Brice, fala assim mesmo. Se tiver cliente, dispensa. Parei. Ó, isso é a mamãe que tá convocando, hein? Falar pra ela que eu que chamei. Eu já falei. Tá surda? Que isso? Tu tá vendo? Sabe o que é isso aqui? Um chinelo. Oi, Brice, um! Não te falei nada. Ela perguntou o que é. Brice, dois! Será? Como era o seu chinelo? Isso aqui é a pingar incontinência. Então, cinco quilos de carne de segunda. Ok. Não, não. Ei. Oi. Carne de segunda, não. Não quero negócio de patim, não. Eu quero filé mignon. Tá, filé mignon. Espia só. E coloca um... linguiça. Linguiça sem gordura e sem colesterol. Existe? Existe. Linguiça de frango, linguiça de peru. Ah, bom. Linguiça de peru sem colesterol. Que mais você quer? Salada? É, eu quero uma salada de indívia. Eu não faço ideia do que significa, mas veio Ana Maria falando dia desse na... Quero todo tipo de sal. Eu quero sal picão, salmonella e sal da Malásia. Peraí, sal da Malásia é muito caro, graças. O sal é só pra pitar assim. Não é pra salgar carne com sal da Malásia, desculpa. Mas quem que é o dinheiro do churrasco? É seu. E tá se metendo por quê? Ok? Ok? Então vai fazer o teu trabalho! Tô indo! Meu Deus! Oi, família. Ah, olha ela! Pareceu a sunica. É aqui que vai inaugurar uma laje triplex com vista. É, Ana Maria, você tá podendo, hein? Ah, eu fiz. Chegou rápido, tá? Pra ver de bicicleta? Não, eu tava por aqui mesmo. Mamãe, tava mostrando os imóveis, sabe? Tá todo mundo vendendo suas propriedades, mãe. Eu acho que é porque o país tá em crise. Só pode ser. Na área... Isso! Esse local aqui tá valorizando pra caramba. Sério? O quê? Tá valorizando pra caramba. Espia só. Depois que teve o crime aqui do Michael Jackson. E, ó, valorizou pra caramba. Aí agora eu tô até pensando em fazer um rastel. Quero fazer um rastel. Boa ideia! Boa ideia, Maiko. Sabe por quê? Você vai bombar, mamãe. Agora me contem as novidades, por favor. Vamos lá, Naranja, que eu vou te mostrar o negócio! Bora lá! Trinca! Vem ver! Vai trinca até o vinho. Vai trinca meu rio, hein? Vai trinca até o vinho. Vai trinca até o vinho. Uh, que... Gente! Gente, tem até pássaros, eu tô... Fala de nada! E, ó, pra falar uma coisa... Que acho que foi meu pai que fez. Então acho melhor inaugurar logo antes que caia, né, gente? Ei, ei, ei! Eu tô escutando, hein, Sarajana? Eu tô escutando. Ai, que que é? Olha aqui. Isso aqui abre, mamãe? Abre. Porque eu tô pensando em pegar um bronze, sabe? Eu quero tirar minhas marquinhas. Eu não quero mais ficar com marquinhas. Como assim? Quero fazer um top less. Que que é isso? Ué, mãe, top less. Ela vai pegar sol sem roupa. Pena dona. Ai, mãe, quer dizer que eu posso fazer? Alguém te perguntou alguma coisa, Brit? Ô, mãe, eu posso fazer? Claro que não! Preciso de roupa já, o que eu imagino nua. Mas vai ser homicídio aqui. Vai ser maior que tiroteio. Do nua aqui, os pessoal vê... Graça. Deixa a menina, tá bom? Me deixa, mocinha. Da criação dela cuido eu, não se mete. Ô, mamãe, a senhora falando assim, criação, né? Minha mãe nunca contou como foi que eu nasci. Ih, maluquice. Olha a garota. Tô eu nove meses, né? Eu era muito pra Bahia, Salvador. Eu era muito de coqueiro. Aham. Subia muito coqueiro. Então eu subi no coqueiro... Deixa eu pensar. Aí eu subi no coqueiro, quando caiu o coco na minha cabeça, eu liberei aqui, ó. Caiu o filho aqui, tô sentindo. Falei, acho que é um coco caindo. Quando eu vi, agarrei no cabelo, era tu. Catei, ó. Fui descendo o coqueiro aqui, ó. Na força da virilha, eu desci um coco. Ai, eu fico tão emocionada. Tô me sentindo melhor agora. Vem cá. É mais isso aqui. Abre. O sol entra. Já falei que abre. Então eu posso fazer um top less. Top less? Eu já falei que eu não quero ninguém nu. Mãe... Se no museu não pode nu, aqui na minha laje também não. Deixa a Sara Jane mostrar o que tem de bonito, mãe. Caramba, mãe. Ninguém vai ligar pra isso. Não, não, Sara. Sempre teve um peito que diz a que veio. Um peito que veio pra frente. Casa da Graça é ali, ó. Oi. Oi. É residência da dona Graça? Sim, por quê? É cobrança. Na verdade, eu só vim entregar uma notificação. Mãe! Oi, tô ouvindo. É, que a partir de agora a casa tá interditada. Hã? Passar bem. Que passar bem, meu irmão? O que que foi? Eu não entendi nada. Vem esse pogobol aqui e vai. Isso aqui é uma mensagem do senhor Alejandro que mandou aqui, ó. Vão derrubar todas as casas em volta. Todas as casas estão interditadas. Como assim? O que que tá interditado? Quem casa que derruba? Vai passar um viaduto. Viaduto aonde que vai passar o viaduto? Mãe, tem um mapa, ó. Pera aí. Aqui, ó. Aqui assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Mãe! 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 Sal da Malásia. Mãe! Mãe! Não vai adiantar não, Sarajan. Olha aí o que você tá fazendo. Bitch, dá um susto na mãe. Capricha! 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 Vai lá e abre o olho. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Foi eu, mãe. Ai, eu me tremendo. Pelo amor de gente, olha que louco. Eu tava com um pesadelo que o moço falava que ia derrubar a casa. Isso é maluquice. Olha que loucura o pesadelo. Então, não é maluquice. Calma, peraí. Você vai ser despejada, Graça. Eu não, nós, né? Que não tem onde cair morto. Você tá aqui também. Agora, essa culpa é da nojenta da Geralda Fofoqueira. É mesmo? Olha só! Tô escutando, hein? Tu abrir a porta como? Tem a chave da minha casa? Sua porta tá sempre encostada. Qualquer um entra. Olha só. Não tem nada com isso. Eu, inclusive, fui incluída aí no despejo. Todos nós fomos, né? Só que eu já estou negociando a minha casa. Pô, Geraldo, fica assim, não. Não tem pena, não. Eu fiquei com pena. Mas também, Dana, Simão, eu queria saber se vai ter churrasco, porque eu tô com fome. Vai plantar mandioca pra esse comepim. O quê? Tô cheio de problema na cabeça e quer saber de comer, Brit? Ah, zóide, a malafocão. Vamos olhar pra dentro. Marraia, tu não faz a soça, não. E tu não ri da minha cara. Para! Toma sapatinho debochada! Fala. Senta. Senta que a gente tá na merda, pode sentar. Falar o quê? Ah, tô preocupada. O que a gente faz agora? Ai, a gente pode meter um processo em alguém, né? Nesse negócio. Eu conheço muitos advogados importantes, influentes. Eu vou ligar. A gente vai resolver essa situação de uma maneira muito maravilhosa. Você vai ver. Espera um pouquinho. Tá. A campainha tem... Advogado. É ele. Será? Sim. Olá. Oi, como tá, senhor? Tudo bom? Pode entrar, pode entrar. É maratonista que veio tão rápido? Qual a sua graça? É Maurício Pontes. Qual a sua graça? Graça. Muito boa essa. Não gostou, não precisa ser reforçado. Porque eu sei como é advogado. Advogado gosta de rei e fazer a política. Graça! Tô sendo sincera. Não me retrai. Tá bom? Desculpa. Eu tenho dado uma consultoria pra comunidade? Ah, por isso chegou tão rápido. Já foram todos notificados e tem que sair dos imóveis o mais rápido possível. Como assim sair dos imóveis? Como assim? Você não pode ajudar? Infelizmente não. Mas a gente pode entrar com uma ação. Uma ação? Ai, não vale que tinha um jeito, ó. Não senta no marido de sentar na frente do advogado. Quanto que tu tá cobrando pra fazer essa ação? O orçamento? Ih, eu tenho aqui por acaso, ó. Solso, né? Ah, tô dizendo. Pelo amor de Deus, isso aqui tá as olhas da cara, as olhas do c... Shhh!